Olá galera, tudo bem? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Por favor, né? Já passou do horário, né amigo? Ah, e do horário só? Do dia, do horário, de tudo. E você que ainda não conhece o nosso Insta, nós também temos o nosso Insta, pode seguir a gente lá. Arroba perfumando a dois. Tá bom? Na realidade nós ainda estamos nos adaptando a pedir pra vocês ficarem todo o tempo seguindo, se inscrevendo, só pra poder lembrar, tá gente? Eu sei que é chato, mas... Vocês esquecem. Vocês esquecem, né? Fazer o que da vida, né? É pedir. É a única coisa que nos resta, tá? Nós vamos trazer pra vocês a resenha do... Tão pedida, ó gente, do Chiraz. Olha quem voltou! Né? Muitas pessoas vão falar assim, ah, tem muita resenha do Chiraz, você vai fazer... Lógico, a gente foi cobrado, né? Mesmo porque o nosso canal, o nosso Insta, ele surgiu através dele aqui. Veio pelo motivo, você que ainda não conhece a nossa história, né? Daqui do Perfumando A2, é... Quando eu conheci o Anderson, nós tivemos uns probleminhas ainda no início pra eu poder me adaptar com os perfumes que ele tinha no guarda-roupa. Então esse foi o último que nós vendemos. Eu vendi, sim, gente. Tem um videozinho explicando aqui no nosso canal, tá? Bem do início, que é a inspiração. Se você quiser dar uma passadinha lá, lá vem contando. E tem no IGTV também. Ah, e aí nós temos IGTV no nosso Insta também, que nós fizemos há pouco tempo, falando a respeito, né? Da história que estavam sendo cobrados. E como a história veio em cima do Chiraz, nós fomos obrigados imediatamente a fazer. Moralmente obrigados, ó. Gente, acho que vocês que já conhecem a história devem estar perguntando. E agora, Wander? Depois de tanto tempo, como é que está? Como é o Chiraz pra você hoje? Quatro anos depois. Ó, eu já consigo usá-lo. Digamos que entre ele e o Tarot, eu fico com o Chiraz. O Tarot, ele não ficou muito bem em mim. Não foi... não é pra mim. Não consigo usá-lo. O Chiraz eu já consigo. Aí você já me pergunta o motivo. Por que que eu gostava e eu não gostava e agora eu comecei a dizer que eu posso usar? Sim. Gostar das notas dele, eu comecei a apreciar, identificar o que gosta, né? O que eu gosto e o que, digamos que não me agrada tanto, né? Também não desgosto tanto. Mas, no Chiraz, esses dias agora, como a gente já recebeu da Eli, muito obrigado, Eli, da Criativa Pós-Médicos, tá? Mais uma vez, nossa parceira aqui com o canal, ela já... Já conhece Eli, né? Já conhece. Ela é uma fofa, nossa parceira da Natura. Ela corre atrás dos lançamentos pra nós. Sempre que chega alguma coisa nova, ela nos manda. E como ela tinha assistido o vídeo, né? Então, esse recebemos dela, chegou essa semana, a gente já provou, já viu que ele tava muito próximo do que a gente lembrava. Então, gente, ó, nós soubemos já que o Chiraz já... Parece que já tá esgotado. Tá esgotado, viu? No site da Natura parece que já tá esgotado, nos espaços digitais parece que também. Pois, então dá uma olhada aqui, a Eli, eu creio que ela esteja lá com alguns dessa belezinha, viu? Que ela fez um estoquezinho também. Vale muito a pena, sim, gente. Essa fragrância não vai mais sair do nosso guarda-roupa, da nossa coleção. É uma fragrância que tem história. Tanto na nossa vida, quanto na história da perfumaria nacional, né? No seu passado, nossa, nós temos uma história com esse perfume maravilhosa. Eu sinto algo doce, como todas as fragrâncias da Natura, menos o Tarot. Então, como vocês já sabem, eu sou apaixonado por notas doces. E essas notas aqui me remetem realmente a um chip frutal, um chip frutado. Sinto, sim, muita fruta, apesar dele ter muitas especiarias, né? E eu, na pele do Anderson, na época quando eu vendi o Chihaz Antigo, porque esse daqui é um novo. O Anderson tinha ainda no outro frasco, que é na versão antiga lá, né? Que era linda. Se não era de 99, ou melhor, se não era de 92, a época em que ele foi lançado, ele era de 99, quando ele foi relançado. Mas pela intensidade, eu imagino que ele fosse da versão original. Ele não era meu, né? Ele era da minha mãe. E eu imagino que fosse da versão original, porque eu me lembro de muitas, muitas... Eu tenho muitas lembranças dela usando ele na minha adolescência, né? E da sua tia, né? É, minha tia. Que é a família toda, a família toda usou e marcou, né? Aí, nesse caso, aqui, na minha pele, ele ficou diferente ainda na pele do Anderson. Então, quando eu senti a primeira vez, foi na pele do Anderson. E não me agradou muito a questão, né? As notas de saída, que eram bem cítricas, que me incomodaram um pouco, apesar delas serem, né? Bem rápidas, mas me incomodou. E depois já veio direto nas especiarias, que ainda eu consigo sentir na pele dele. Digamos que, como eu senti a primeira vez, qual era o antigo frasco pra hoje, realmente o antigo, ele era mais forte. Ele era bem mais intenso. Aqui, na minha pele, quando ele veio, eu já tava com medo, né? Porque todos falaram que ele não mudou, que continuou, mas eu senti que ele mudou um pouquinho. Até mesmo, gente, a gente já sabe que algumas notas foram banidas. Entre elas, o musgo de carvalho, né? É, hoje o musgo usado é o musgo reproduzido em laboratório, né? É um sintético, que tenta reproduzir o efeito que o musgo tinha, mas o musgo de carvalho, ele tinha também agulhas de pinho, né? Que deixava ele um pouquinho mais pontudo, um pouquinho mais ardido. Então... Vou botar aqui, gente. Então, mas ele trazia também uma intensidade maior, uma difusão muito maior. Não que o chihaz atual seja um cordeirinho. Ele está longe disso. Vamos começar do começo? Vamos, gente. A gente tava tentando explicar um pouco a história que a gente vai costurando aqui, né? Um pouquinho, trazendo um pouquinho de história da gente, junto com o perfume. Voltando pra cá, pra minha pele, é como eu falei. Chipre frutado, bem frutado. Agora, só que eu sinto ele bem gostoso na minha pele. Diferente da pele do Anderson. Se em mim ficasse da forma como fica na pele dele, eu já não ia suportar. Agora, ficando do jeito como ele fica na minha pele, eu tô adorando. Muito, é muito gostoso. A saída dele na minha pele, eu sinto realmente esses cítricos, mas eles já vêm logo trazendo esse jasmin. E eles já vêm esses cítricos junto com o jasmin. Sinto bem na saída logo isso. Mas é tão rápido, né? Que vem logo as frutas, né? Essas frutas gordas. Eu sinto a ameixa, sinto cassis, sinto pêssego, né? Eu vou sentindo essas notas logo de frutas, mas elas somem também. É. Depois, aí vêm logo as especiarias. Sinto elas tão rápidas, sabe? Eu até fiquei com medo na hora. Fiquei sentindo essas especiarias. Veio a salva, veio depois... A saída na pele do van, ela chega a ser desafiadora. Nossa! Realçam-se algumas notas, né? Um jasmin mais indólico, um cheiro de cominho, que pode remeter a cheiro de suor. Então, na minha pele isso também fica, mas eu sabia o que esperar dele, né? E essas notas, elas estão presentes e elas ficam bastante marcantes na pele do van, pelo menos por uns 10 minutos. Então, é o que ele fala. Se ele conseguir sobreviver à saída, ele consegue usar, na boa, o resultado que fica, né? Esse lado mais frutado, levemente floral. Mas pra chegar até nesse frutado, ainda passa um pouquinho, é, passa um pouquinho ainda aquele perrengue lá no início da lavanda, sabe? Que a lavanda não ficou uma lavanda, o jasmin gostoso, perdão, lavanda não, jasmin. Não ficou aquele jasmin... Floral. Floral, não. É um jasmin mais indólico, bem sujinho, diga-se de passagem. E junto, é como se você sentisse o cheiro do jasmin com cominho, bem sujinho. Mas aí eu fiquei, Anderson, não é pra mim. E o Anderson ficou, não, tem que experimentar mais. Ele veio, pegou e borrifou, é o meu Jesus Cristo, tá? Mas quando foi assim, cerca, foi rápido, né? Foi, acho que uma meia hora depois, no máximo. Nossa, eu já tava gostando do perfume, amando. Mas eu tive que passar por isso, até chegar nessas frutas. Aí eu passei pra essas especiarias que eu achei que fosse ficar. Eu gostei. As especiarias que eu ainda senti, ou ainda cheguei a sentir o cardamomo, cheguei a sentir a noz moscada. Eu fiquei ali, né? Entre eles, sentindo um pouquinho, mas foi muito rápido também. A evolução foi muito rápida. Então, ficou o seguinte. Sinto hoje, agora... Uma meia hora depois? É, mais ou menos 40 minutos. Ó, eu já tô sentindo só o cheiro de rosa. Tô com a rosa bem intensa. Rosa turca, bem opulenta. Bem opulenta. Junto com essa rosa, eu tô com essa nota de cassis. Doce, de baunilha. Sabe, vanila? Eu sinto ela doce. A doce cabe, tá, gente? Não é doce, 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 doce do jeito que vocês sabem que eu gosto daquele doce, do sor, não. Mas ele tá doce. Tem gente que não vai gostar se sentir-se da mesma maneira como eu sinto. Que não gostam muito de doce. Mas a minha pele realmente ficou diferente da pele do Anderson. Como eu já me conheço com as fragrâncias da Natura, sei que a maioria dessas fragrâncias da Natura ficam bem doces em mim. E essa não é diferente. Apesar dele ser esse estipre frutado, eu ainda sinto essas frutas, mas são frutas gostosas. Não são, digamos que, ah, são frutas vermelhas, são frutas x, são... Não, eu sei que tem essas frutas porque é bem complexo. A gente sabe que... É, o chihaz é talvez um dos mais complexos atuais, né? Que a gente tem por aqui. E também, se a gente pegar dentro da perfumaria nacional, acho que, tirando os exclusivos do Boticário, é um dos mais complicados de se entender, né? Tem tantas notas envolvidas, tantas notas que constroem essa fragrância, que você... Se você piscar um pouco, você perde alguma impressão, perde alguma nota. Então, é um perfume que te convida a desvendá-lo, a tentar descobrir se esse mistério, ele tem, de fato, um ar misterioso, né? Assim, gente, a gente está acostumado, como o Anderson estava falando, a essas pirâmides olfativas enxutas hoje que a gente encontra, né? E quando a gente pega um perfume desse que foi construído na década de 90, né? Aquele é de 92, você fica meio que... Meu Deus, o que é que tem aqui dentro? Como foi que ele foi construído? Olha, é um típico perfume francês. Sim. Basicamente, é um perfume francês. Ele consegue ainda ser mais retrô do que o Tarot, né? Sim, sim. Mas ele é maravilhoso, eu adorei esse perfume, eu me sinto usando ele em algum evento à noite, sabe? Algum evento chique. Eu sei que eu vou ser o único que vai estar usando um perfume diferente dos outros. Usando e ousando. E ousando. Sei que eu vou estar bem vestido com ele, bem representado. É isso que eu digo. Ele não é o tipo de perfume que a gente vê aos montes na prateleira. Não. Até por isso que ele não fica em linha dentro da Natura, porque ele é um perfume complicado, provavelmente um perfume caro para ser produzido, se não tiver uma tiragem, uma venda muito expressiva. Mas ele é um perfume encantador. Se você curte um perfume clássico, se você curte uma pegada mais retrô, eu acho que ele é um perfume bem interessante, um perfume que precisa ser conhecido, principalmente para quem tem coleção ou que é apaixonado por perfume, tem que conhecer e deixar ele se desenvolver na pele, porque ele é complexo. Eu não sei o que é, porque eu gostei bastante agora dele, na minha pele, que eu acho ele menos desafiador do que o tarô, do que o tabu de dana, digamos que o tabu de dana na época também era super usado. Então, eu acho esse menos desafiador do que os outros. Eu consigo usar ele o dia inteiro. É, mas você está acostumado à perfumaria oriental, né? Então, você está acostumado à especiaria, as coisas que você não estava há quatro anos atrás, né? Isso é verdade. Então, você já desenvolveu alguma tolerância à canela, à cravo, à vanila, não precisa nem falar, né? Mas você já criou algum cor mais grosso ali para essas notas mais intensas, o próprio cominho, o coentro, o que mais nós temos aqui? A sálvia, a sálvia, dependendo da face da sálvia, ela também pode ser complicada. Vamos falar da pirâmide, vamos falar da pirâmide afativa para eles, né? Porque eles devem estar falando assim, ah, falou o Vander, falou da pele dele, mas o que é que tem na pirâmide afativa? O flagrante é que ele apresenta a pirâmide afativa, mas sabemos que existem ainda algumas notas que não são apresentadas, tá, gente? Que nós podemos sentir, como o Anderson falou agora a respeito do cominho, ele pode estar presente aqui. Não está presente, não está descrito, mas é muito perceptível. Mas é perceptível. Ó, a saída dele, eles descrevem a bergamota, nós sentimos todos, né? Tangerina, aí sem flor de laranjeira, que a gente sente, mas não está aqui também. Cassis, grosélia, que é o pêssego, ameixa, láda no francês e sálvia. Coração, jasmin, noz moscada, cardamomo, canela e rosa. Aí vem, como base, sândalo, patchouli, musgo de carvalho, cedro da Virgínia e a baunilha. Daqui vocês viram o que é que eu senti. Além disso, o Anderson estava falando que ele sente, ah, ele sentiu a canela. Eu não senti a canela na minha pele. Ainda tem isso. O Anderson sentiu algumas notas na minha pele no qual eu não senti. E vice-versa. E vice-versa. Aí na minha pele, realmente, se eu tivesse sentido o que ele sentia, eu já não ia gostar do perfume. Não vou mentir pra vocês, que vocês sabem que eu fiz o vídeo junto com o Anderson, dizendo que na época eu não tinha gostado. Hoje já consigo, vocês viram que eu já passei. E eu adorei. Sabe, assim, é me sentir diferente, ousado. Tem que ter uma personalidade forte pra poder usar. Tem, acho que sempre teve que ter, né, uma personalidade ousada, uma personalidade marcante pra você sustentar a Chihaz, ou Feminité do Bois, da Chiseido, ou o próprio Doutivita da Dior, que são perfumes que seguem mais ou menos a mesma linha. Mas sempre pede, né, uma potência ali de caráter, de personalidade, alguém que gosta de chegar chegando, que tem uma presença marcante. Nossa. O perfume tem essa mesma característica. Eu me sinto muito bem representado com ele hoje, realmente eu já uso. Esse vai ser um perfume que vai ser disputado na prateleira da gente, né, e esse daqui é o que eu tava esperando já há um bom tempo. Agora vocês devem estar se perguntando como é que ele fica na pele do Anderson. Eu sinto já as especiarias, o Anderson já não sente, ele já sente as frutas, e eu já não sinto as frutas no Anderson. É, pra mim ele me lembra muito as frutas de Mitsuko, da Guerlain. Então eu vou perceber muito damasco, muito apricó, muito ameixa, temperado com algumas especiarias ao redor. Sinto um lado floral, a saída ela é um pouco mais complicada, sinto bastante o... A saída vocês viram que eu apliquei agora novamente, já foi. Sinto bastante o cominho, que lembra um pouco o cheiro do suor. E isso também traz, né, uma característica mais sensual pro perfume. Se você considerar que a perfumaria francesa, ela é construída para realçar os odores naturais da pele. Diferente da perfumaria francesa, da perfumaria americana e da perfumaria japonesa, né, que são duas... Que são usados pra mascarar os cheiros do corpo. A perfumaria francesa não. Ele vem pra reforçar aquilo que o teu corpo exuda. Então você tem essa pegada mais sensual, quase erótica, no chihaz. Enfim, ele é um perfume que pede ou um momento adequado ou uma personalidade que o sustente. Então, na minha pele, sinto um pouco da rosa. Essa rosa é mais opulenta, né, uma rosa vermelha, bem poderosa. Nossa, sinto. Ah, eu sinto gerado. Mais a madeira, aqui a madeira do sândalo, mas nada muito cremoso, nada muito... Ele é basicamente essas frutas, rosa e um pão amadeirado. Depois da saída complicada. Eu, na minha pele, realmente ainda não sinto essas... As madeiras. O Anderson ainda sente as madeiras na minha pele, mas eu não consigo sentir. Eu sinto realmente as frutas. Mas não são... Não é aquele chicletinho, aquela frutinha, sabe? É algo mais adulto, como ele tava falando. É algo que ele realmente, ele deixa você ali quentinho, sabe? Não tem como você não exalar, sabe? Aquela sensação de sensualidade. Confiança. No mínimo, né? No mínimo de confiança, de... Nossa, mas é um perfume super marcante. Ele é realmente pra você entrar em um ambiente e ele preenche esse ambiente com o seu cheiro. Não adianta. Mesmo que a pessoa esteja junto ali com outra fragrância bem intensa, ele vai preencher e ele vai deixar rastro, né? E como a gente já sabe que nós não estamos... Na época quando ele foi lançado, eu acho que ele já foi lançado em uma época que as pessoas não receberam muito bem, né? E foi lançado também, não foi recebido muito bem, porque a gente tava querendo algo muito doce, né? O brasileiro já sempre teve essa questão também de frescor. É, ou frescor ou hoje os orientais, né? Os orientais. Muito doce. Então hoje, eu acho que ele já veio, daqui a pouco ele vai vir pra ficar de vez. Ele já tá encontrando o lugar dele realmente lá no coração dos brasileiros. A prova é essa já de que você vai tentar agora achar um chihaz. Talvez você só vai encontrar agora com os revendedores, os consultores, a altura que agora eles vão ter. E com certeza eles viram. Ou vai ter uma outra tiragem, né? Ou de fato ele só veio, porque tendo acesso ao próximo ciclo, o chihaz já não está, né? Gente, eu tô vendo a hora eles virem sempre pra poder ficar, ele e o tarô. Porque os pedidos estão sendo constantes. As vendas também. Como a gente tem vários amigos consultores, né? Que a gente não gosta de ficar falando que há, que é vendedor, isso, aquilo, outro, não. Consultores amigos. Que eles sempre falam, dão feedback das fragrâncias que estão saindo, né? É, esse vende, esse vende muito, esse não vende. O chihaz já tinha encomendas já das pessoas pra poder esperar. E ele realmente é marcante. Ele marcou uma época da década de 90 que homens e mulheres usavam. Esse perfume, ele não tem uma identidade, digamos, que ele seja feminino ou masculino. Não. Os homens podem usar, até mesmo que ele tenha essa pegada do cardamomo. Ele tem muita característica masculina, né? Ele tem muita madeira, ele tem cardamomo, ele tem noz moscada. Então, ele tem algo muito especiado que é típico da perfumaria masculina. A sálvia que é mais usada também. Tem a sálvia. A rosa não é uma rosa doce, não é uma rosa delicada. Então, acho que os meninos podem usar de boa, sem problema nenhum. Acho, inclusive, que fica melhor em peles masculinas do que femininas. Ao meu ver, meu gosto pessoal. Acho que combina mais com o homem do que com a mulher. Pelo amor de Deus, meninas, não sofrendo. As meninas da minha família que usavam, e eu criei esse carinho por ele por causa delas. Mas eu acho que numa pele masculina, ele se comporta muito bem. Pelo menos na minha pele, ele ficou maravilhoso. Na do Anderson, eu ainda não gostei, tá, gente? Não adianta. Vamos continuar usando. Você vai falar assim, ah, o Wander agora já tudo, ele vai gostar. Não, gente, ainda na pele do Anderson, eu não gostei. Tá, gostei da minha pele. Tô vendo a hora, eu vou roubar esse perfume dele, tá? Outro? Outro. Esse aqui já vai vir pra mim. Porque ele ficou realmente maravilhoso. E ele representa a minha personalidade. Eu tenho uma personalidade forte. Acho que já deu pra vocês perceberem um pouco, né? Libriano. Gosta de falar, gosta de aparecer. Gosta de falar. É, não acho que não, né? Enfim, ele vai pra mim. Com certeza. Ele precisando de outro. Olha, gente, muito obrigado mais um. Talvez, tá? Desculpa aí. Acho que tem algumas pessoas que vai sentir algo diferente, mas... Fala com a gente. Fala com a gente. Esse perfume, ele é muito complexo. Então, realmente, vocês vão sentir algo que talvez a gente não sinta, tá? A gente vai adorar saber. É diferente. Conta pra nós como é que ele fica na tua pele. Ele já conseguiu o seu? Você ainda tem o antigo? Faz a comparação. Fala pra nós se você também percebeu alguma mudança, alguma diferença. Verdade. Eu preciso saber. Tá, gente? Fala com a gente. E deixa a gente com inveja de que você tem um frasco antigo, tá? Porque eu queria muito ele. Se alguém tiver e quiser mandar pra gente de presente, né? A gente não liga não. A gente recebe, tá? Mesmo que seja com o ML. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.